Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que gratificação de atividade tributária não pode ser incorporada ao vencimento básico dos auditores fiscais. O colegiado julgou procedente ação recisória para declarar que a gratificação de atividade tributária, conhecida como GAT e recebida pelos auditores fiscais da Receita Federal, é uma vantagem permanente relativa ao cargo e que integra os vencimentos do titular, não podendo ser incorporada ao vencimento básico. Dessa forma, o colegiado reformou decisão anterior que havia entendido que a gratificação poderia ser incorporada no vencimento básico dos auditores, o que teria reflexos sobre as demais rúbricas. No voto, o ministro relator Francisco Falcão destacou a estimativa da Advocacia-Geral da União de que as execuções relativas à gratificação, se incorporada ao vencimento básico, chegariam a 3 bilhões de reais. O ministro Francisco Falcão ressaltou ainda que a GAT nada mais é que uma vantagem permanente relativa ao cargo, criada pelo legislador e que integra os vencimentos, que é a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, não se confundindo com o vencimento básico. Segundo o ministro, não há nenhuma ilegalidade menos ainda justificativa para a transformação da gratificação em vencimento básico, sob pena de se desvirtuar todo o sistema remuneratório, além de implicar em efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.